Emanuel, uma questão, a gente vê aí que os Estados Unidos parece aí estar com a bola toda, né, pra falar de uma forma mais calma, porque eles estão aí no meio de uma discussão com a Rússia e agora tem essa tensão com a China. Como é que fica essa relação aí? Porque você vê de um lado, o Kremlin já até falou aí que os Estados Unidos estão provocando o mundo, né, vamos dizer assim. Agora, como é que fica essa relação com os países? Os Estados Unidos estão aí numa tensão com duas grandes potências. Como é que fica essa situação? É que o problema é que os Estados Unidos ainda tem líderes que pensam muito na ótica de que os Estados Unidos ainda são o que eram nos anos 80, anos 90 e começo dos anos 2000, uma potência incapaz de ser desafiada. Enquanto que hoje o mundo depende muito mais da China do que dos Estados Unidos, porque o mundo comercializa muito mais com a China do que o mundo comercializa com os Estados Unidos. Se os Estados Unidos fossem o principal parceiro comercial de todos os países do mundo, ou da maioria, como é a China hoje, talvez os Estados Unidos pudessem dar o luxo de ter tantas frentes de disputa ao mesmo tempo. Mas não sendo, os Estados Unidos simplesmente se desgastam, eles simplesmente incorrem em custos gigantescos e simplesmente correm o risco de ser desmoralizados e dar a percepção mais rápida para o mundo de que a potência mundial agora é a China. Então, os Estados Unidos estão jogando muito mal. A gente vê que é uma fraqueza de líderes. Essa viagem é uma completa imbecilidade ter sido feita agora. Essa viagem podia ter sido feita em qualquer outro momento, mas não agora. Mas tem um motivo pelo qual a Pelosi deve estar fazendo. Os Estados Unidos passaram o Chips Act, que é uma lei que vai pôr 52 bilhões de dólares de investimento, subsídio, financiamento, para a indústria de chips e semicondutores dos Estados Unidos para diminuir a dependência que os Estados Unidos têm de Taiwan nesse segmento. Então, provavelmente, isso daí foi uma maneira dela tratar do tema com os parceiros comerciais em Taiwan, que isso também deve estar deixando eles inquietos, já que eles são mega exportadores de chips para os Estados Unidos. E provavelmente essa viagem teria tido muito menos problema, a China teria adotado, claro, uma retórica forte, mas muito menos forte, se a Nancy Pelosi tivesse, os Estados que estivessem nessa viagem, assegurado que não tinham nenhum objetivo relacionado a prejudicar a exportação de chips também para a China, porque a China também é uma imensa importadora de chips de Taiwan. Boa parte dos produtos que são feitos lá na China e vêm para cá, que dependem de chips, esses chips primeiro vêm de Taiwan, vão para a China, participam da montagem dos produtos e depois são reexportados. Então, aí faltou um pouco de tato, faltou um pouco de inteligência, faltou timing, faltou tudo. É a prova viva de que falta liderança. Obrigado. 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 Obrigado.